A CIDADE NO BRASIL 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 que foi contemplado pelo edital 03-2020 da Secretaria Municipal de Cultura e Escritura e Turismo da cidade de Ijuí. Serão realizadas quatro oficinas por semana durante quatro meses. Participam desse projeto também de mim os professores Tiago Reis e Capil de Chimansky. Nós estamos postando vídeos, a maioria são gravados, durante o semana dois, comigo e dois com o Tiago. Na medida que for avançando, nós vamos fazer dança de par também e danças folclóricas. Beleza, pessoal? Então, o nosso tema de hoje é shopping. Eu vou falar, como falei já em outras aulas, que a gente está ensinando a dançar conforme a música. Por que dançar conforme a música? Porque existem as convenções. Eu sou daqueles que, de repente, não existe um jeito certo de dançar. Mas existem convenções que definem que em determinado local se dança de uma certa maneira. Em outro local se dança de outra maneira. Por que isso? Para as pessoas falarem a mesma linguagem. Se você vai dançar com uma outra pessoa, você vai pundar uma pessoa para dançar. Um cavaleiro vai pundar o cavaleiro, que também pode. Você tem que saber que chote é dois para lá e dois para cá. Não, mas tem lugar que dança dois e um também. Certo? Então, se você vai no CTG, você vai dançar dois e dois. Se você vai dançar em um grupo, em um clube, que não seja tradicionalista, onde você toca chote, não pode ser que dança dois e um. No CTG, você pode fazer figuras no chote. Em outros locais, não é comum fazer figuras no chote. Até em alguns CTGs também não é comum fazer figuras no chote. Mas fica só no dois e dois mesmo. Então, se você dança conforme as convenções, para poder dançar com outras pessoas, num grupo. E também tem a questão do pertencimento. Se você pertence a uma comunidade, você vai querer dançar igual àquela comunidade. Você não vai querer dançar chileno, né? Não, se a pessoa não está nem aí, tudo bem. Mas geralmente as pessoas querem dançar conforme você dança naquele local. Tranquilo? O chote. Aqui no aquecimento, antes de começar a aula, eu fiz um breve aquecimento. Talvez vocês estivessem assistindo. Eu coloquei dois chotes. Um chote gaúcho. Que se chama, o nome da música é Dançador de Chote. É assim, para dançar chote, arrojado e figurado, o joguinho está em primeiro lugar. Não é bem verdade, tá pessoal? Não é bem verdade, mas a gente gosta de falar que, depois eu coloquei um chote nordestino, na roda Luiz Gonzaga, chamado o Chote das Meninas. Então, para vocês saberem, o chote não é uma dança que nasceu aqui no sul, é uma dança que veio da Europa para o Brasil. Mas se dança bastante aqui no sul, se dança bastante também no nordeste. No nordeste existe o forró. O forró não é um jeito de dançar, não é um ritmo do forró. O forró, para eles, é como é o nosso Fandam, no ambiente de CTG, ou a Melonga, lá em Buenos Aires. Ou a Gafieira no Rio de Janeiro. É o local onde se dança, ou aquela junção de pessoas. O forró tem vários ritmos. Tem o próprio chote, tem o baião, e outros ritmos. O mais popular, no momento, sendo o chote. Vou tirar uma mágoa. Então, o chote é uma dança de ritmo binário. Ou seja, é dois para lá e dois para cá. Apesar de ter também, em alguns locais, dança dois e um. Então, é que ele passou mais dois para lá e dois para cá. Ele é bem compassado, se comparado ao da Vaneira, ele é bem mais lento. Eu tenho uma pausa no mês. Três movimentos e uma pausa. Três. Conta um, dois, três. Pausa. Um lado. Um, dois, três. Pausa para o outro lado. Eu vou mostrar para você. Um pouquinho mais para trás. Aqui. Então, é assim. Um, dois, três. Parou. Para no ar. E essa perna que parou no ar, ela vai voltar. Um, dois, três. E. Quando eu digo e, você só levanta a perna. Ela pode se aproximar ou não. Um, dois, três. E. Um, dois, três. E. Um, dois, três. E. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É basicamente isso. Três passinhos e uma paradinha. Um, dois, três. Parou. Um, dois, três. Parou. Um, dois, três. Parou. O sol tem que por isso ser mais lento que a bandeira. Ainda faz mais um movimento do dedo para o jeito. Um, dois, três. Parou. Um, dois, três. Parou. Tem um pouquinho mais de golejo. A bandeira de quando é mais rápido é quase que não você vá pro gênero. Parou. Quem dança assim. Quem dança. Tem quem dança assim também. Mas a maioria não dança assim. Então, ele tem mais um passado. Dá para dobrar um pouquinho mais o gênero. O pessoal que dança em verdade artística. Isso é coisa bastante recente. Eles estão avivando o passo do chá. Não tanto no dois, dois. Mas quando chega a parte da figura. Pessoas, digamos, normais. Dançam assim. Pessoas que dançam em verdade artística. Já menos. E dão um pouquinho aqui. Certo, pessoal? Eu, particularmente, prefiro dançar do jeito antigo. Se o pessoal, claro. O pessoal que dança em verdade artística. Quer dançar com um passo mais vivo. Vamos dizer assim. Mais puladinhos. Tudo bem. Não tem nada contra. Então, tanto que eu. Prefiro dessa forma. Até porque a gente vai num baile. A gente não vai num baile para dançar uma música. A gente dança várias músicas. Então, ele é menos cansativo. Né, gente? Eu sou um cara que planeja um baile. Eu vou dançar a noite inteira. Né? Não tinha medo de dançar. Hoje até nem tanto. Então, prefiro dançar ele de forma mais compaçada. Certo? Então, é um... Eu fiz no lugar. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou fazer agora, deslocando para frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Se for girar, não muda nada, é a mesma coisa, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então esse seria o passo básico do show. Aqui, tanto o shot gaúcho quanto o shot nordestino, eles usam essa mesma base, que é o 2 e o 2. Eu não vou mostrar o shot 2 e 1, tá pessoal? Se alguém quiser lançar o shot 2 e 1, fica à vontade, eu vou mostrar o 2 e 2. Aí tem o passo básico do shot afigurado, que é assim, é três passos para lá, 1, 2, 3, na pausa levanta o joelho, e volta o pé que levanta o joelho, 1, 2, 3, certo? E assim sucessivamente, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu não vou mostrar figuras, deixar o shot dançado em parto, porque não tem um parto. Mas eu posso fazer uma pequena coroa que eu ia fazer da nerola, que é o ritmo que eu criei para a gente dançar sozinhos. Mas adianta, nós vamos colocar uma música então. Também, o posto no shot pode ser feito nas marcações Que não é Essa contagem que eu tenho esse paus Marcação é isso que eu tenho isso aqui No rixo da música Também pode ser feito Isso no shot de gaúcho Nós vamos fazer uma pequena Um pequeno Eu vou colocar uma música Nós vamos fazer então Dançando dois e dois Vamos variar com a figura fundamental do shot Na figurado E fazer essa marcação Só esses dois movimentos Beleza pessoal? Vamos botar a música então Um, dois, três 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 Amém. 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 Vou tomar uma água. Estamos ao vivo, não é? Deixa eu ver se está ao vivo mesmo. 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 Então, mais recentemente, surgiu o que eles chamam de forró universitário. Esse negócio chamado universitário, não tem certeza nem de universitário, é justamente para chamar a atenção de um público mais jovem. As músicas, as danças não envelhecendo, então eles fizeram algumas adaptações. No meu ponto de vista, o forró universitário, a maneira de se dançar é muito parecida com a salsa. Algumas figuras são, inclusive, da salsa, da salsa cubana, que tem uma avaliação de dois e dois, com um passo que vai para frente e para trás, dentro da mesma contagem, um, dois, três, pausa, um, dois, três, pausa. Que é desse jeito. Vou mostrar a diagonal para uma melhor visualização. Vai e volta, vem e volta. Então, nessa cara. Um, dois, três. 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 Os nordestinos também, além de manter a barriguinha longe da filial do peão, eles dançam mais apertados, como eu já falei antes, mas eles têm outra característica, eles têm um pouquinho mais de molejo na cintura, que a gente não, o gaúcho não se convencionou que não se dança assim, não tem esse molejo todo, então, o que acontece nesse passo, eles fazem um leve quebrar, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Eu, como sou da dança gaúcha, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer essa conversa, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer esse engato, de repente está tocando um short no nordestino, se a menina ou a mulher que também sabe, a gente tenta fazer isso aí, mas eu fico lá na altura do campeonato, a gente acaba esquecendo, a gente acaba dançando, mesmo a música sendo um short no nordestino, a gente acaba dançando o nosso short tradicional. do campeonato, certo pessoal? Mas, enfim, eu tenho que mostrar para vocês, como é que é? É assim, é assim, é tudo assim, você joga o quadril para frente e depois joga o quadril para trás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No short universitário apareceram aquelas figuras que eu disse que são parecidas com a salsa. Aqui eu não tenho como mostrar figuras porque não tem um par, mas eu vou mostrar as figuras que eu adotei para a Vaneronga. Uma delas se chama dobradiça, que é assim, é também uma das três tempos, você vai pisar atrás, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o mesmo 2 e 2, só que de outra forma. Eu faço uma contagem de três e coloco uma pausa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá e 2 para cá. Os nordestinos também tem, a Itágua tem várias variações, muitas variações. Os nordestinos também tem um passo que eu chamo a massa cacau, que é só caminhar também. Eu mostrei antes uma marcação no sul, agora eu mostrei uma marcação no nordeste, que é assim. Pisa, eu vou pisar, pisar para frente, mas eu já vou pisar, já vou pisar levando a perna um pouquinho para o lado. E aí está bem, está por cima, pisa, vem, pisa, vem, pisa, vem, pisa, vem, pisa, vem, pisa, vem, pisa, vem. Isso. Ele também é, é uma contagem de 1 e 1, é simples o outro caminho. Então agora eu vou colocar um shot nordestino para nós fazermos essas variações, esses passos. Um shot universitário. Um passo básico, enquanto isso é normal. Isso. E aí Amém. 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 Então é isso pessoal. Esta... Esta videoaula vai ficar gravada. Depois eu vou editar ela também. E vou cortar as partes. Das falhas. E fica disponível para vocês. Se quiserem aprender a dançar shot. Tanto gaúcho quanto nordestino. Vocês podem jogar várias vezes. Pode voltar. Fica disponível 24 horas. O tempo todo em qualquer lugar do mundo. Que vocês tenham acesso ao facebook. E agora sim. Para finalizar. Eu vou colocar um shot gaúcho. E nós vamos fazer uma figura. Vamos dançar uns passinhos. Em uma sequência previamente ensaiada. Que é do... Que faz parte da... Vaneronga. A Vaneronga. Como vocês bem sabem. Ou não sabem. Se não sabem, vão saber agora. É uma dança que eu desenvolvi. Para dançar sem par. Com ritmos gaúchos. A ideia dela é. Combater o sedentarismo. Combater o sedentarismo. De uma forma divertida. Você não tem compromisso com um par. Com outra pessoa. Você pode dançar sozinho em casa. Pode dançar em grupos. Quando liberarem as academias. Aqui em dia. A gente já está negociando. Para ir para as academias. Por enquanto. Ainda não está muito liberado aqui em dia. Eu acredito que em setembro. A gente vai conseguir fazer isso. E aos pouquinhos. Ele vai fazer os grupos. Para fazer ela como dança. Ela não tem o objetivo de queimar calorias. A queima de calorias pode ser uma consequência. Mas o objetivo dela é dançar. Para se divertir. Combater o sedentarismo. Certo? Então eu vou botar aqui uma música gaúcha. E nós vamos fazer uma coreografia. Com esses passos. Que a gente viu. Tanto do shot nordestino. Quanto do shot gaúcho. Tanto do shot. E nós vamos. Música 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 Muito bem pessoal, então por hoje era isso, mais uma vez falando que este é o projeto Dançando Conforme a Música, ele foi aprovado em digital 03-2020 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Ijuí. Música 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 Música